A Controladoria Geral da União concluiu hoje o relatório sobre as denúncias de irregularidades no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e também na empresa Valec. Foram analisados 17 processos de licitações e contratos e constatadas 66 irregularidades. Um prejuízo de 682 milhões de reais. Um resumo das conclusões e recomendações está disponível no site da Controladoria. A partir de amanhã, a íntegra do relatório vai estar na internet.